Como está? Me perguntam todos os dias, ou pessoalmente ou por rede social. Doutor Fernando Lemos, apareceu um caroço inflamado no meu ânus. O que eu tenho que fazer? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu te convido a fazer parte do nosso Instagram. É dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Lá nós trazemos informações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. É um prazer ter você lá conosco. E quem não é inscrito no canal, muitos pacientes nos assistem, gostam, mas não são inscritos. É gratuito. Clica onde diz inscrever-se, ativa o sininho e você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Pessoal, eu fiz questão de deixar esse título um tanto quanto coloquial ou popular, caroço inflamado no ânus. Ou outros dizem, doutor, eu estou com uma tetinha inflamada, eu estou com uma bolinha, eu estou com uma coisa inchada, com uma pelezinha inflamada. Porque é assim que os pacientes me dizem. Nenhum paciente diz pra mim, doutor, eu estou com um volume anal, eu estou com um edema anal, que é um termo técnico um pouco mais bonito, vamos dizer assim, porque nós temos que ver que as pessoas são leigas. Ninguém é obrigado a falar termos médicos e esse é um grande defeito da classe médica. Falar com o público de uma maneira difícil e complicada. E nós aqui no Planismo do Intestino, nós falamos com a linguagem mais fácil de você conseguir entender. E eles me perguntam, o que eu tenho que fazer? Pessoal, pra começo de papo, começo de papo, você que está com um caroço, um edema no ânus, uma bolinha no ânus doendo, primeiro de tudo, se você tem condições, vá de urgência num coloproctologista. Doutor Fernando, isso é utopia, não tem na minha cidade ou não tenho dinheiro, vá num plantão, vá numa emergência. Eu sei que muitas vezes não vai ter médico especialista e quase nunca tem, mas pelo menos tu vai ter um atendimento, pelo menos do médico pra ver se não é alguma coisa mais grave que ele tenha que te encaminhar ou chamar com urgência algum especialista. Porque olha só, olha o que eu vou contar agora, eu não comecei o assunto ainda, que eu vou falar do que é mais comum e o que você tem que fazer na urgência até chegar num especialista. Esses tempos atrás, talvez um ano, um ano e meio atrás, teve uma médica nefrologista que me chamou em caráter de urgência num plantão de um convênio, que uma paciente estava com muita dor no ânus e estava com uma hemorróida pra fora, só que ela estava achando estranha aquela hemorróida e queria que eu fosse ver aquele caroço inflamado no ânus. E eu fui, era fora de horário, fora de expediente, era de noite, e eu cheguei lá, sabe o que que era? O reto tinha prolabado e o esfínter anal apertou e ficou encarcerado pra fora um pedacinho do reto. Se não fosse feito nada, aquele reto, aquela mucosa, poderia até necrosar, apodrecer e causar um grande dum transtorno. Então só pra você entender que muitas vezes não é hemorróida, nem trombose hemorroidária, nem hematoma anal, que nós temos vários vídeos que eu falo sobre hematoma anal, às vezes é um pólipo do canal anal do reto que veio pra fora e também encarcerou, e tá com a famosa o caroço inflamado. Muitas vezes é uma papila anal, que é uma glândula de dentro do canal anal, que muitas vezes sai e fica também inflamado na parte de fora do ânus. Muitas vezes é uma pelezinha externa de uma fissura anal crônica, que a fissura é um corte, uma laceração, uma ulceração interna e tem uma partezinha externa que às vezes inflama, e muitas vezes não é hemorróida. Mas obviamente a grande maioria dos caroços inflamados na região anal ali, ou é uma hemorróida externa que inflamou, eu sempre faço questão de dizer que hemorróidas não doem, nem hemorróida interna nem externa. Ela pode coçar, ela pode, quando você defecar, vir pra fora, ela pode sangrar, mas ela só dói quando ela está inflamada. Então às vezes é um processo inflamatório de um vaso hemorróidário externo. Muitas vezes é um hematoma anal, muito chamado também de trombose hemorróidária. Quem não assistiu esse vídeo, escreva aqui no YouTube, hematoma anal doutor Fernando Lemos. Hematoma anal doutor Fernando Lemos. Que eu explico que é raro quem não vai ter ao longo da vida um hematoma anal. Assista que isso aqui pode acontecer contigo, com algum familiar e você saber o que tem que orientar. Que na verdade é um processo inflamatório de um vaso externo, de uma varicose externa, e fica ali um caroço doído e latejando. Como também às vezes, esse caroço que as pessoas sentam, é um abscesso no ânus. Que causa uma dor muito intensa, tem impulso ali dentro e tem que ser drenado com urgência. Por isso que eu tenho muito medo pessoal, de dizer pra vocês, façam isso. Eu estou fazendo questão de dizer, eu vou falar da coisa mais comum, que é uma hemorróida externa inflamada, uma trombose hemorroidária, um hematoma anal, que é uma inflamação de um vaso externo. Porém, se a tua dor estiver muito intensa, se você começar com essas orientações que eu vou te passar em 24, 48 horas, não melhorar, tu tem que procurar um médico. Não fica só com essas orientações aqui, porque infelizmente eu gostaria muito de te examinar pessoalmente. Mas não tem como eu fazer isso aí com todo mundo. E às vezes você está tratando uma coisa e a outra. E é isso a minha principal briga que eu tenho. Briga no bom sentido com médicos, quando eu dou aula, quando eu dou palestras, eu digo, não fiquem tratando uma coisa com dúvida que pode ser outra. Se você não souber, manda para o especialista ou solicita exames, que é para poder dar o tratamento, como eu digo sempre, dar o tiro no alvo, acertar e o paciente melhorar. Apareceu um caroço no ânus? O que você tem que fazer até chegar em um especialista? Vamos lá? Primeiro de tudo, o famoso e conhecido banho de assento. Eu não vou explicar com detalhes aqui, porque tem um vídeo que eu só falo sobre isso. Escreva banho de assento e Dr. Fernando Lemos vai te orientar. Eu gosto de dizer pessoal que o banho de assento serve para quase tudo que dá no canal anal, rétrio inferior e ângulos, quase tudo. Então na tua dúvida, faça banho de assento. Lembrando apenas uns detalhes. No mínimo, três vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Cada sessão tem que ter 15 minutos. E se você quiser ser mais correto e está com uma dor muito intensa, faça quatro. Faça cinco banhos de assento por dia. Lembrando que você tem que mergulhar, é imersão do ânus dentro de uma bacia com água bem quentinha. Primeira coisa, não é vapor nem bafo, que adoram me perguntar. Eu sempre digo que eu não sei de onde tiraram essa. Banho de assento é imersão. É sentado, é mergulhar o teu ânus no fundo de uma bacia. E outro detalhe, que eu vejo até médicos falando. Água morninha. Não adianta água morna. Água morna é você estar apenas se enganando. Água tem que ser mais para quente do que para morna. Claro que não uma água muito quente, uma água fervendo que vai queimar o ânus, o esfínter anal externo, o teus glúteos, que é a nádega. Mas tem que ser uma água mais para quente. Eu gosto sempre de dizer que a água acerta o banho de assento, é aquela água quando a gente toma banho no dia mais frio do ano. Que a água é bem quentinha. Aí você tem que sentar e ficar com imersão os 15 minutos por banho de assento. Leve uma térmica com água quentinha, para quando passar uns 3 minutos você ir aquecendo a tua água. Por quanto tempo fazer esses banhos de assento? No mínimo 7 dias. 3 por dia, 15 minutos de banho de assento. Outra coisa que você pode começar, que não vai ter efeito colateral nenhum, até você poder chegar no seu médico, é usar algum remédio que nós chamamos de flebotônico. É algum remédio que é bom para a circulação, para tirar o edema e a dor também local ali. Eu gosto muito de usar os medicamentos que tem base de diosmina, 1000mg, e esperidina, 100mg. Que somando dá 1000. Diosmina, 900mg, e esperidina 100. 900 mais 100 dá 1000. Eu não tenho vínculo com laboratório nenhum desses que eu vou citar aqui, mas como nós estamos aqui orientando, posso até dizer, porque muitos vão perguntar, cita exemplos da diosmina 900 com esperidina 100. Vamos lá, diosmina 1000, perivasque 1000, daflon 1000, são medicamentos que são muito famosos, divas 1000. Eu uso assim pessoal, eu não uso bem como a gula diz, eu sempre gosto de usar assim, em edemas anais, até eu poder examinar. Eu uso de 8 em 8 horas, durante 5 dias. Depois de 12 em 12 horas, por mais 5 dias. Depois eu mando usar um por dia, como manutenção, durante 20 dias, que vai fechar 30 dias de uso de flebotônicos, que é esse remedinho para circulação. Que geralmente se for um hematoma anal, uma trombose hemorroidária, uma hemorroide externa, em questão de 48 horas já está desinchando, já está passando a tua dor, juntamente com o banho de assento. Depois do banho de assento, eu sugiro sempre a pessoa pegar uma toalha ou um paninho, e secar o ônibus, bater em hipótese, alguém esfregado e usar alguma pomadinha. Existem muitas pomadas, a pomada ensina a te curar pessoal, é tudo um conjunto, fez o banho de assento, que é uma das coisas mais importantes, usou um flebotônico e usou alguma pomadinha. Muitas delas tem uma dosezinha pequena de corticóide, uma dosezinha de anestésico, alguma dosezinha de bismuto. Então são tudo coisas para tirar um pouco esse edema, esse inchaço local. Quer que eu cite algumas pomadas? Vamos lá! Hemofis, Proctifis H, Proctil, Ultraproct, Xiloproct, Hemocorte, Proctan, Proctosan, vários. Ah, qual que é melhor? Eu tenho minhas escolhas pessoal, mas não tenho uma melhor que outra. O objetivo é mais para tirar a dor do local, e ajudar a tirar o edema, o inchaço. Fez o banho de assento, secou o ânus, pega essa pomadinha com o dedo, em hipótese alguma, aquele aplicador que vem junto, você vai usar quando está com alguma edema, algum inchaço, algum caroço anal, que você vai mais machucar. Não esqueça que o caroço anal, que eu estou falando, inflamado, é externo. Tu pega com o dedo a pomadinha, e olha aqui, durante uns 10 a 15 segundos, massagear na parte de fora. Não adianta de nada você pegar a pomadinha, é só colocar. Tem que massagear. E para finalizar, quem pode, eu sempre dou também um ciclo curto de anti-inflamatório. Se você tem problema de estômago, se você tem problema de rins, se você tem úlcera, se você é paciente bariátrico, você não pode usar o anti-inflamatório. É para quem eu posso dar. E tem uma gama gigantesca de anti-inflamatórios, que eu uso geralmente de um prazo entre 6 a 10 dias, dependendo do anti-inflamatório que eu prescrevo. Eu digo para vocês com toda a segurança que 80% dos pacientes que estão com um caroço inflamado, na parte de fora do ânus, que é uma hemorroide externa, é um hematoma anal, é uma trombose hemorroidária, vão melhorar logo nos primeiros dias. Não melhorou, logo no início, procura um médico. Às vezes é um abscesso que tem que ser drenado, que pode dar uma infecção, uma sepsis, que é uma infecção muito feia na região do ânus, e você está achando que é uma hemorroide. O ideal, a utopia, o perfeito seria, que nós sabemos que não existe isso, seria ter esse problema, ir correndo numa emergência, num hospital, chamar um proctologista e te examinar. Isso seria o perfeito. Pessoal, um pedido que eu faço a todos, se você puder fazer agora para não esquecer, isso é como se fosse um pedido de agradecimento, se você gostou do vídeo. Clique em curtir, dê um like. Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo, que só que é muito importante para o canal e para o YouTube repassar este vídeo. Eu te agradeço muito a você, que dá o like como uma forma de agradecimento, de confiança, ok? E inscreva-se no canal. E eu te espero lá no nosso Instagram, dr.fernandolemos. Até um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí